Olha o além de casa. Olha a voz. Olha a voz da moradora. Porque nessa hora a gente fica mesmo, gente. A gente fica possuída, a gente fica nervosa. Eu tô gelada. Eu vou direto ao rio com o repórter Rivana Oliveira, que ela está nessa casinha que virou completamente um rio. Qual é a situação neste momento, Rivana? Boa noite pra você. Oi, Silvia. Boa noite pra você. Os moradores aqui da casa, eles já conseguiram limpar uma parte, mas vou mostrar pra vocês aqui aonde a água chegou. Essa daqui é uma espécie de cozinha em anexo que ela tem aqui. Olha aqui, a altura na parede e no armário da água, né? Aí ela teve que tirar tudo, o bebedouro, mais aqui pra frente tem fogão. Há outro armário também. Olha só, esse aqui a gente ainda consegue ver melhor a altura que essa água. Tudo isso daqui virou uma espécie de piscina. Essa parte aqui foi a parte que eles conseguiram limpar. Agora vou entrar aqui na parte ainda que o pessoal tá trabalhando. Olha a situação. Pura lama, colchão teve que ser retirado pra fora, né? Todos os móveis, geladeira, o pessoal tá aqui tentando jogar água pra poder limpar. São cinco casas aqui nesse lote. Essa daqui é a última casa, então aparentemente foi a que recebeu com mais força a água que veio da rua ali de cima. Conceição, chega aqui pra conversar um pouquinho com a gente, por favor. Boa noite pra você, né? Nessa situação, mas boa noite. Conta pra mim como foi quando você viu a água entrando aqui na sua casa. Eu não estava aqui, eu estava trabalhando. Aí a minha menina tava ali, tava só meu netinho, tá? Chega o microfone mais pertinho, por favor. Tava só meu netinho. Aí quando ele viu a chuva, ele correu pra vó dele. Aí a água veio subindo. Aí minha menina disse assim, mãe, vem embora aqui. Aqui tá imundado de lama, de tudo e quanto. Pois é, o Carlos vai dar uma passeada aqui, mostrando realmente esses estragos. Conceição, e essa não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, nós estivemos aqui ano passado mostrando essa mesma situação. Foi. O que é que motiva essa água descer toda aqui pra esse lote, pra essas casas mais precisamente? Ah, eu não sei, acho que vem de cima, né? Aí, não sei o que que acontece. O que é que vocês perderam aqui hoje? Tudo. Tudo o quê? Descreve pra mim. Os eletrodomésticos mesmo, todos a água... A primeira vez que eu cheguei, tava imundada no chão. Eu não consegui levantar ela. O quarto da minha menina que tá grávida, as roupas dela molhou tudo. Eu não sei se as roupas da neném estragou também. Meu quarto aqui... Pode já mostrar a altura lá, no guarda-roupa, na cama, que tudo que chegou lá. É, a gente tá aqui na área, mas o Carlos não vai conseguir mostrar aqui pela janela, Carlos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui como é que tá a situação do quarto dela. Tá vendo? Tudo está amontoado. Ela disse que a água entrou dentro do guarda-roupa, inclusive, à mesma altura que nós mostramos aqui na cozinha, né? A altura da água, pela marca da parede. É o que aconteceu em todos os cômodos. Portanto, essa família... Quantas pessoas moram aqui, Conceição? Quatro. Quatro pessoas, Silvie, que moram nessa casa e agora tentam limpar. Eles estavam com uma bomba, né, jogando água aqui pra poder tentar retirar a lama, mas é muita sujeira, né? Eles vão passar aí boa parte da noite tentando organizar e torcendo pra que não chova mais. Porque ali na frente, depois na outra entrada, eu vou mostrar pra vocês, tá uma lama só. Se voltar a chover, como existe essa previsão, né, vai vir agora não é só uma enxurrada. Vai ser uma espécie de mar de lama pra dentro desses imóveis. Como eu disse, são cinco casas, né? A primeira ali o pessoal já conseguiu ajeitar mais ou menos, mas essa aqui, que é a última, foi a mais atingida. Te agradeço, Conceição. Obrigada. Silvie, volto aí com você.